A companhia UEN Enterprise Group LDA coordena o médico chinês para o tratamento de saúde gratuita para a comunidade do trabalhador da companhia. O tratamento de saúde gratuita realiza o edifício da companhia UEN Enterprise Group LDA. O supervisor da companhia UEN Enterprise Group LDA, Jean-Erik Nuhateten, coordena o médico chinês para o tratamento de saúde e facilidades de saúde. A companhia agradece a todos os médicos chinês para o tratamento de saúde gratuita para a comunidade do trabalhador da companhia. O tratamento de saúde gratuita é o tratamento de saúde gratuita para a comunidade do trabalhador da companhia. O tratamento de saúde gratuita é o tratamento de saúde gratuita para a comunidade do trabalhador da companhia. O tratamento de saúde gratuita é o tratamento de saúde gratuita para a comunidade do trabalhador da companhia. Responsável médico Sines, Lua Uoi, confirma, se derão Timor-Leste normalmente acontece moras e hipertensão no Moras Rins, também controla a Ihan no clima. A nossa experiência para fazer tratamento gratuito, a base do costume de comer e temperatura, o povo Timor-Leste principalmente tem o sintoma de hipertensão, e mais que sobre o problema do osso, e mais que o problema da ginecologia e obstetra, e o problema do coração. Médicos Sines, Siracné, ralo o serviço de Timor-Leste de Tina e Nidaona, onde foi consulta gratuita para a cidadã, também cooperação entre o governo Timor-Leste e o governo Sines, com a área especialidade e a área saúda. Laurindo Razahaba, Domingos de Deus, RTTL.